Boa noite. Boa noite. Leandro convenceu você de seguir qualquer equipe no Brasil? Bem, eu acho que ele sendo um fã Corinthians, eu tenho que ser um fã do clube dele, por certeza. Deixe-me perguntar algo. Eu entendo que sua família é da América do Sul, e a próxima Copa da América do Sul, tem algum significado para você? Minha família é da Inglaterra, mas meus pais mudaram para a África do Sul, então talvez seja uma ótima oportunidade de voltar para a primeira vez. E para mim, qualquer vez que eu posso ver os maiores futbolistas do mundo, é ótimo para mim. Como você descreve seu amigo aqui, Leandro? É incrível. Ele é um dos meus melhores amigos, e ele está melhorando todos os dias. Ele já se tornou um dos melhores guardas da liga. Então, eu tento aproveitar, e se eu posso ajudar com ele, eu tento. Mas ele não precisa de minha ajuda, ele está rápido no caminho para ser um dos melhores guardas da liga. Qual é o plano para visitar o Brasil? Bem, eu tenho planos para visitar o Brasil, qualquer chance que eu puder. Infelizmente, com a vida, é difícil chegar lá. Mas Leandro está tentando me chegar lá, então, espero que um dos dias eu venha. Bom, foi uma ótima oportunidade de terem aí. Obrigado. E aí Tchau.